Te vejo sonhando, e isso pra eu Perdido no mundo que me dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai eu voltar Se não souber, eu vou ao menos mandar notícias Sem isso que eu sou boa, mas tudo vai se deixar Toda noite eu vou para esse mundo Antes de sair, vira uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui, meu contorno, só no seu fim E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui, meu contorno, só no seu fim E não adianta nem me procurar Você está saindo, meu contorno, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha natura E mesmo que nada funciona Eu estarei de mulher, de beijo e bebido Depois você me vê, me vê, me acha graça Mas eu não ficaria bem, é um susto E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui, meu contorno, só no seu fim E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui, meu contorno, só no seu fim E não adianta nem me procurar Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou pagar a minha dor e envio você Sempre chorar, queridas, queridas Não se fecha, não se focar Não, quer saber de mim E não adianta nem me procurar 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 Obrigado.